Quando elaboramos a PEC 196, que é a PEC da reforma sindical, tivemos como objetivo garantir maior liberdade de organização para os sindicatos, acabando com a unicidade sindical, tirar o Estado do meio da relação entre empregados e empregadores e assim permitir que empregados e empregadoras com mais liberdade pudessem criar um ambiente mais saudável para a retomada do crescimento do nosso país. Mas eu fui alertado pelo deputado Paulo Eduardo Martins de que o disposto no artigo que trata da contribuição sindical pode gerar margem para a criação de uma contribuição compulsória e também de que as atribuições do Conselho de Autorregulamentação estão exacerbadas, inclusive com o poder legislativo. Eu quero dizer que já conversei com o deputado Paulo e que está firmado o compromisso de fazer a revisão desses dois dispositivos para que a gente possa garantir liberdade sindical sem causar dúvidas em relação à retomada de contribuição compulsória.